Hoje nós temos a palestra com a terapeuta, psicoterapeuta Célia Rezende, falando sobre a consciência multidimensional e a relação com Deus. Formada em psicoterapia de vidas passadas, fez curso com Pierre Well e Hugo Meachan, considerada uma das precursoras da terapia de vidas passadas no Brasil. Tem clínica no Rio de Janeiro desde 1990 e desde 2004 realiza cursos na Unipaz Sul. Tem cinco livros publicados no Brasil e Portugal, onde realiza cursos e palestras. Se alguém dá a se lembrar, hoje nós íamos ter, na verdade, um painel com o professor... Antônio de Ribeiro, mas infelizmente em traves, vamos dizer assim, burocráticos nos impediram de ter o painel, mas mantivemos firme aqui a nossa Célia Rezende para nos brindar com essa palestra Consciência Multidimensional e a Relação com Deus. Convido a assumir o tablado e nos brindar com essa palestra. Bom, que bom estar aqui com vocês de novo. Agradeço a direção desse grupo cultural de palestras que sempre me brindam com essa honra de estar aqui falando para vocês. Então, eu escolhi essa... Antes, eu vou completar, porque ele pediu para eu falar, quer dizer, completar a informação dele, que é dentro da regressão de memória e a TVP. E eu tenho a formação na quarta corrente, a mais nova da psicologia, que é a transpessoal. Ela, com os pressupostos de Jung, ela se embasou, vamos dizer assim, na ideia de que o ser humano não se limita a corpo, mente e emoções. É corpo, mente, emoções e espírito. Então, essa multidimensão que nós atuamos, embora a maioria de nós durante muito tempo ficou apenas com corpo, mente e emoções, nós agora já temos um novo paradigma, desde 1950, do ano passado, do século passado, dos anos de 1900. E esse paradigma ajuda a nós irmos abatendo crenças limitantes. Porque nós viemos séculos e séculos direcionados por um poder cultural que dizia o que era certo e o que era errado, que determinava o que era verdade e o que era mentira, o que era real e o que era imaginário. E aí nós fomos, vamos dizer assim, construindo ideias e crenças que nos limitaram durante muito tempo. Mas, à medida em que a ciência evolui, a ciência caminha antes mais lentamente, mas agora aceleradamente, caminha para dar as mãos à espiritualidade. Então, a psicologia transpessoal, ela trabalha com esse novo paradigma. Então, quando o cliente chega no consultório, ele não vai ver só o que a psique está traumatizada, mas como o seu espírito está sobrecarregado de traumas. E, a partir daí, uma nova realidade começa a se construir. E eu tento dizer para todo mundo que isso até, vamos dizer, 10 anos atrás, ia calmamente. Entende? Quer dizer, a descoberta de si mesmo, vamos dizer, a faxina nos traumas que atrapalham o nosso dia a dia, vinha num ritmo, vamos dizer assim, linear. Mas, de uns 10 anos para cá, quem tem sensibilidade e trabalha com o comportamento humano e a mente humana e o espírito humano, percebe que tem pessoas que estão mergulhando profundamente no autoconhecimento e que, a partir desse mergulho, dessa intenção, que é a chave de todo conhecimento, é você querer evoluir, querer ultrapassar limites, e, de crenças, a partir desse momento, os últimos 10 anos, a coisa cresce, eu diria que na mesma quase proporção que a Terra está acelerando. Porque o coronel Ivan falou sobre o tempo passou rápido, o ano passou rápido e passou mesmo, mas eu tenho a impressão que não é uma sensação apenas, eu acho que é uma realidade. Entende? Vocês concordam? Entende? A semana começa na segunda-feira, quando você dá dois espirros, você está já na sexta. Você diz, mas peraí, eu não consegui fazer um terço do que eu precisava fazer. Uma aceleração temporal, que eu entendo que é um pouco dessa transição que tanto percebemos e falamos que é a transição da dimensão, vamos dizer, linear, para uma multidimensão da consciência. Porque o tempo, sendo uma ilusão, é uma criação humana ligada ao planeta Terra, nós construímos calendários, todos um depois do outro. E a mente multidimensional, ela não segue esse paradigma, ela tem uma espiral, ela percebe simultaneamente várias realidades. Então eu vou explicar um pouquinho mais o que seria uma mente multidimensional, para depois chegarmos à relação com Deus. Nós aprendemos desde pequeno, que depois o conhecimento vem paulatinamente, primeiro a gente aprende as palavras soltas, depois vai juntando, e depois aprendemos a escrever, matemática, geografia, e por aí vai. Muito lentamente, a mente multidimensional, ela percebe o todo e depois ela compartimenta, para entender os pedaços. Vou dar um exemplo, se eu chego aqui na sala, eu posso de imediato perceber, ou qualquer outra pessoa que esteja com essa intenção, perceber a pulsação do grupo. E depois eu posso detalhar cada um do grupo e ver qual é o campo de emoção e de ideias que esse grupo apresenta. E aí eu vou falar o seguinte, o que seria estar numa mente multidimensional? Vocês já pensaram sobre isso? Estar ou ter? Estar, quer dizer, porque é mais uma questão de se sentir e de permitir uma percepção nova. Sair, vamos dizer assim, de um condicionamento de que nós nascemos, crescemos, morremos, já a partir dos 60 andamos mais lento, a partir dos 70 tropeçamos, e assim, temos um modelo que a gente vê nos parentes, tem um modelo que a gente vê nos que nos antecederam, que nós observamos, e a gente acaba se encaixando nessa produção. A mente multidimensional, ela tenta perceber o que realmente é, e não o que ficou determinado que seria assim. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa chega no meu consultório e diz que está com um problema num relacionamento, eu posso perceber que ela, isso é só a ponta do iceberg, ela tem uma série de outros problemas antes dela pensar em ter relacionamentos, que o senhor fez assim e que está concordando. Então, mas ela só enxerga aquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Ajudá-la a trabalhar aquilo, mas sempre abrindo possibilidades dela olhar para outros lados, para ela perceber que isso foi o ponto que ela chegou, essa é a consequência. Mas existem causas que foram, vamos dizer assim, construídas passo a passo, até que ela se tornou incapaz de ter um relacionamento saudável. Então, o processo com essa pessoa é ajudá-la a entender que isso não é a única realidade, isso é o resultado de uma caminhada. Então, ela vai ter que ir atrás, por isso regressão, e ver o que começou a acontecer na vida dela que a tornou incapaz de ter relacionamentos saudáveis. Então, à medida que a gente vai tirando as crenças limitantes que ela adquiriu antes, ela vai começando a entender melhor o hoje. E vai parando de construir equívocos. Vai tentando ter o que a gente chama de lucidez, que nada mais é do que ver luminosamente, com clareza. Então, ela vai ficando lúcida. E essa lucidez, que nós chamamos de adquirir autoconhecimento, é o que vai possibilitar a essa pessoa de cocriar uma vida melhor para ela. Porque, se você não tem consciência do que te aconteceu, do que você sentiu e de como você interpretou a sua história, você não sabe que a sua história atual é resultado de equívocos do passado. Então, autoconhecimento. Autoconhecimento liberta. Ao se libertar de questões do cotidiano, a pessoa naturalmente começa a querer mais, a perceber mais e querer entender mais. e é essa compreensão que leva a ela a chegar à multidimensionalidade da sua consciência. Ela não percebe só o que acontece a ela, ela percebe o que ela sente e o reflexo dela fora dela. No outro, nos micro relacionamentos, e o reflexo disso nos macros relacionamentos. Então, ela se torna mais responsável pelo que ela pensa, pelo que ela diz e sobre o que ela faz. Entende? Então, autoconhecimento seria, novamente, a chave da libertação, do acesso a um portal para a multidimensionalidade. Mas por que a relação com Deus? Eu posso apostar que todos que estão aqui, como eu, aprenderam desde pequeno, quem teve formação religiosa, qualquer que seja, que deveria, vamos dizer, curvar-se diante de Deus. O que, no fundo, mais adiante, a gente pode entender. Mas isso, para qualquer criança, seria submeter-se humildemente, mas a criança percebe humilhando-se, curvando-se, quando, na realidade, a interpretação é outra. E aí, a criança começa a buscar, quando chega à vida adulta, o Deus fora. A busca se torna exterior. Entende? Através de um professor, através de um mestre. Ela não consegue ver o mestre como alguém que vai lhe dar algumas informações que ela não tem, mas que ele não tem poder sobre ela, nem de transformá-la. Entende? E, a partir dessa pequena descoberta de que não consegue, a frustração, se você continuar a perseguir o entendimento, você vai descobrir que o erro é seu de interpretação. eu estou me enganando buscando fora. Todas as escrituras falaram sutilmente na busca interior. Quer dizer, procure o Deus que existe em você. De alguma forma, seja na cultura oriental ou na ocidental, nas escrituras, nas velhas e nas atuais, mesmo as que sofreram transformações oportunistas, todas têm como essência a busca do seu Deus interno. Tanto que Jesus dizia, vocês todos podem fazer isso que eu faço e até mais do que isso. Ou seja, a gente nunca prestou atenção nisso, porque a gente dizia, imagina, entendeu? Hã? Vós sois deuses, exatamente. E aí, nós crescemos, mas nunca chamaram atenção para a gente, nem nos ensinaram a exercitar essa verdade. Mas agora, felizmente, com essa transição planetária que começou nos anos 60 com a nova era e aqueles rituais todos, que no fundo eram uma previsão do que aconteceria. E eu, quando era pequena, sempre dizia quero estar no fim do mundo, eu dizia. Entende? Quero estar lá, quero conhecer o fim do mundo. porque eu achava fascinante uma coisa dessas, quer dizer, o mundo para mim já era algo inimaginável, o fim dele, e eu não entendia, mas não tinha medo que não era o fim daquele, o fim do mundo, da vida em si que eu conhecia. Eu achava que era isso, mas hoje em dia eu entendo que não, que é o fim de paradigmas, o fim de verdades equivocadas, o fim de um padrão da humanidade que, acendendo a compreensão dessa multidimensionalidade que todos têm direito, vai mudar completamente a relação do eu consigo próprio e o eu com o outro. Entende? A humanidade ganha uma extensão e expansão que vai mudar todos os valores. Entendeu? Aí a gente diz, mas esse mundo está aí pegando fogo, está. A sensação que a gente tem é que aqueles que reinaram durante séculos e séculos e que ditaram as verdades e que sabotaram as escrituras para atender aos interesses pessoais e tudo isso, esses seres vão ter que tomar uma decisão, vão ter que fazer uma escolha. Entende? Ou eles entendem isso e vão começar a lidar com a sua sombra e a sua luz ou eles vão ter que ir para outro jardim, outro lugar onde possam recomeçar. Nós já lembramos de ter histórias sobre capela e sobre os habitantes de Órion e... Vai! Desculpa! vários outros e que chegaram aqui na Terra recém-criada para começar uma civilização e obter uma chance de se regenerarem no sentido vamos recomeçar e vamos aprender tudo de novo. Então, aqui eles eram sábios e os seres daqui estavam começando nas cavernas. Então, eles tiveram um campo fértil para aprender e se refazerem. Muitos estão entre nós aqui e já se recuperaram e estão trabalhando conscientemente pela criação. mas tem outros que estão espalhados pelo mundo ainda adotando medidas inadmissíveis para o ser humano de hoje. Terrorismo, destruição, ou seja, violência, barbárie. A gente chega a dizer que nós temos duas humanidades no mesmo lugar, embora uma numa frequência e outra em outra. As frequências podem botar nós todos aqui com esse corpo juntos, mas aqueles que estão cometendo barbáries que a gente só imagina no tempo mais primitivo da humanidade, está vindo à tona. Então, nós estamos vendo isso no dia a dia e ficando chocados, mas é importante que, vamos dizer assim, o tumor esteja abrindo e mostrando o que ainda tem para sanar. Então, nós estamos vivendo um momento em que a multidimensão da consciência e o conhecimento nos permite enxergar que isso é inadmissível. Isso não pode mais acontecer e continuar. Não dá para conviver, alguém vai ter que sair. Não dá para você continuar vivendo num mundo em que, a cada dez anos ou dez meses, vem uma guerra e uma guerra destruidora cada vez mais barbária. Entende? Com pessoas trabalhando contra a vida, com projetos contra a vida. Então, eu acho que tomar consciência disso é muito importante. É despertar para entender o que está acontecendo ao nosso redor. Não é para ficar tomado nem entrar no medo, porque o medo é uma das armas de manipulação da consciência humana. Então, nós temos que ter consciência de que o medo, nós temos que trabalhar diariamente, diariamente, para que ele não cresça em nós e substituí-lo, como dizia Spinoza, por outro sentimento tão intenso, mas oposto. Então, qual seria o oposto do medo, do pavor, da submissão, da subserviência? fé. Quem falou fé? Exatamente, a fé. Porque a fé, primeiro, começa com a sua fé interna, eu acredito que eu penso diferente, eu acredito que é possível que todos pensem diferente. Isto já é uma fé. Depois, escolher, vamos dizer assim, comportamentos, atitudes, projetos de vida, em que você tenha fé que você vai conseguir implantá-los. Entende? Já começando pelo autoconhecimento, começando pelo estudo, começando pela observação, a partir da auto-observação, você observa o que está fora. E aí, nós voltamos a dizer, onde está Deus? Essa é uma pergunta que eu acho que todos devem se perguntar. Onde está Deus? Em tudo que é vida, exatamente. e, portanto, dentro de nós. Também, no vazio, no vazio, exatamente. Mas, energia escura, não existe o vazio, exatamente, energia escura. Então, tudo faz parte de Deus. Por isso que Ele permite, por isso que Ele permite, vamos dizer, a mente divina, a criação da vida, contém os polos num nível de compreensão, entendeu? O que é sombra e luz. Mas, só que esse planeta, agora, está acendendo para uma unidade. Então, o que as pessoas que buscam o autoconhecimento, buscam a verdade interior, acabam projetando para fora? Luz. por quê? Quando você se conhece, você, vamos dizer assim, reduz a sua sombra, porque onde entra a luz, se você acende a luz dessa sala, e ela está no escuro, você acende, você enxerga tudo, você tem lucidez para a realidade. Então, esse momento é o momento que eu acho rico, entende? e cada vez que eu caminho na floresta do Jardim Botânico, ou que eu ando na praia, e mesmo quando eu ando no zum, zum, zum do centro da cidade, eu digo, tudo isso é magnífico, entende? Pulsa a vida. E onde pulsa a vida, pulsa a transformação, não há inércia. A característica, o atributo principal da vida é movimento. O que acontece quando as pessoas acham que vão se aposentar para depois não fazer nada? Não, vou me aposentar, o sonho, fica aquele jovem lá, vou ter dois mil milhões de dólares, três milhões de dólares para poder não precisar trabalhar mais quando me aposentar. Tá, perfeito, trabalhar visto como algo que é chato, horrível, entendeu? Tem que querer se aposentar, mas o que você quer fazer da sua vida? primeiro já é meio esquisito você esperar 30, 40 anos para se aposentar, então é sinal que foi um horror esses anos em que você teve que trabalhar, mas tudo bem, nem todo mundo teve a chance de escolher um trabalho que goste, e nem aprendeu depois a gostar, porque também tinha uma outra chance, uma segunda chance, aprender a gostar do que faz dentro daquele trabalho, achar alguns ângulos que poderiam trazer satisfação e realização, mas chegou a aposentadoria, aí vai parar não se pergunta o que eu vou fazer da minha vida agora, que bom que eu não preciso trabalhar para ganhar sustento, o que eu posso fazer? Mas tem pessoas que esquecem de perguntar isso, ficaram tão viciadas em fazer, marchar para aquela aposentadoria que depois não sabem o que fazer, e aí adoece e morre. Agora, é preciso querer alguma coisa, ter a intenção, quer dizer, o que uma pessoa que se aposenta precisa ver a grandeza e a sorte de ter conquistado isso e poder fazer da sua vida o que ela quer, e o que ela quer se perguntar o que eu queria fazer e não pude fazer até agora. então vou fazer agora. Então, essa mudança de lugar, mudança, não seguir marchando sempre com a mesma ideia, sem se renovar. Eu acho que ter consciência, primeiro, é sempre se auto-observar e saber o que você está precisando. O que eu estou precisando hoje? Procurar sempre se dar um pouco de atenção e buscar um olhar sempre novo para a vida. Será que eu não estou batendo na mesma tecla? Será que eu não estou repetindo o que meu pai fez, minha mãe fez, meu amigo fez, que eu admirava, aquele professor fez? Quem sou eu hoje, agora? O que eu posso fazer de melhor por mim? São perguntas que a gente tem que implantar nas nossas reflexões. exercitar a mente, trabalhar a mente para se renovar constantemente. Entende? Então, eu voltando à relação multidimensional, consciência multidimensional e a relação com Deus, deve começar pela relação com o seu Deus interno. Aquela pessoa que, se você relaxa e ouve uma música, ou olha uma paisagem e sente aquela grandeza da vida ao seu redor, você começa a ver o quanto você é grandioso também. E começar a respeitar a sua história. Porque a gente buscando Deus fora, busca a perfeição fora e não dentro. O amigo é mais importante, mais safo, mais sábio, o ídolo lá, não sei, do futebol, do xadrez. e você está sempre se confrontando e se espelhando no outro. Que tal começar a fazer pergunta o que meu Deus interno sinaliza para mim? Entende? Ainda mais nesse momento em que Deus está tão desclassificado pela mídia, está tão desconsiderado, está tão fora de moda, família, Deus, tudo isso está desmoralizado moralizado por um grupo de pessoas, por um grupo de crenças, pelo mundo afora, só no Brasil não, é um, vamos dizer assim, parece que é um trabalho midiático, porque funciona igual... Eu sei, eu sei, é, e é, eu estava sendo sutil para ver se começavam sem resistência a refletir. mas, quer dizer, não é coincidência, né, que em todas as partes do mundo, todos falam a mesma linguagem. Tem um grupo que está valorizando a verdade, a saúde, a família, Deus, seja na expressão que cada um tenha de Deus, não é o Deus do catolicismo, ou do judaísmo, ou do protestante, não, é o Deus, reconhecer que existe uma força muito maior que nós, uma inteligência muito maior que nós, entende? E que criou isso tudo que até agora, embora tentem desastrosamente, nenhum ser humano conseguiu criar. Aí vai dizer, ah, mas a mulher e o homem, o pai e a mãe criam o filho, aí geram, sim, mas geram algo que você não sabe fazer como, né, você apenas tem um ato, né, que vai gerar, né, e juntar o esperma com o óvulo e pronto. Agora, essa, essa criação foge, a ciência busca, busca, mas ainda não encontrou. Então, é, recuperar Deus, mas recuperar um Deus interno, um Deus que você consiga se valorizar, entende? E tem agora várias canalizações trazendo esse paradigma para que as pessoas comecem a voltar, porque eu acho que esse é o caminho, entende? Nesse momento de evolução da nossa consciência, é reconhecer que todos somos deuses, né, que todos podemos um dia, mesmo que seja daqui a algum milênio, mas eu acho que é mais rápido do que isso, consigamos co-criar vidas, co-criar a nossa vida, já é um bom caminho, né? Como co-criar a vida? Se nós criamos e co-criamos tristeza, desgraça, desencontro, maledicência, mesmo nós mais conscientes de que não vamos, se não estivermos atentos, estamos co-criando discórdia entre nós, nem que seja internamente, entende? Se você se ouviu, você vê o quanto tem de conflito interno, de discussão, de um lado querendo implantar a verdade absoluta interna. Quando a convivência sadia será sempre conviver com a sua sombra, que seriam os pontos fracos, ter conhecimento, fazer uma lista de quais são os seus pontos fracos, qual é o gatilho que te tira do sério e você fica magoado ou furioso ou raivoso, entende? Porque tristeza é um sentimento, vamos dizer, benéfico, criativo, mas ressentimento, não, é uma prisão ao passado. É você olhar o presente com o sentimento do passado, intoxicar o seu presente com o sentimento do passado. Às vezes, nem foi aquela pessoa que te feriu, mas ela fez algo parecido com alguém que te feriu no passado e, a partir daí, você vai reagir a essa pessoa, ou com raiva, ou com depressão, ou com rejeição. Então, nós temos um universo todo para conhecer. O tédio não toma conta de nós se nós começarmos a tentar entender quem somos. Porque, entendendo quem somos, a gente consegue ter consciência e ação para criar quem queremos ser. Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre até esse ponto? Do autoconhecimento? aceitando. Ah. Só uma colocação. Quando a pessoa ter esse autoconhecimento, embora você não tenha falado muito a respeito, mas, se ele não agotar a ideia de que existe dentro de nós um espírito, ele não vai conseguir, se ele não tomar consciência que existe dentro de nós um espírito, ele não vai conseguir pensar nessa evolução que ele está processando. No budismo, o pessoal costuma dizer que todos nós, como uma centelha divina, a gente tem a consciência de chegar um dia, de poder chegar um dia, tem um nome que eu estou esquecendo agora, que é você chegar a ser um dia. do Nirvana? Não, não, você vai ser uma parte de Deus. Ah, sim. Vai se juntar. Todos nós podemos ser um dia Deus justamente por isso, porque nós já somos uma centelha divina. E essa evolução é que vai nos levar. Porque quando a gente vê essa consciência multidimensional, na verdade, nada mais é do que a verdadeira evolução que agora está sendo mais sentida, porque a velocidade e a quantidade de conhecimento que está nos envolvendo é muito maior do que era, por exemplo, na época das cavernas. Agora, tudo faz parte da evolução. A evolução é sair do quase nada e chegar à divindade. Então, eu acho que isso é muito importante que as pessoas, embora esteja havendo muita negação da divindade hoje em dia, mas talvez isso seja até proposital dentro de uma teoria ideológica até cega de negar por negar viver o presente, mas é a hora da gente começar a despertar para a nova consciência. O Netanyahu agora mesmo num discurso de guerra ele falou sobre isso. Ou nós fazemos isso ou nós vamos para onde? Então, não sei se eu enrolei ou se... Não, você foi, trouxe um ponto de lucidez aqui para o discurso. Muito obrigada. Essa questão de que o espírito, quando eu falei que a Transpessoal incluía o espírito, vale agora trazer esse espírito à pauta. Quer dizer, como a gente vai trabalhar através da Transpessoal e através do dia a dia, como iremos trabalhar a consciência de que somos espíritos, de que temos a luz interna, de que temos Deus dentro de nós. isso é muito importante quando a gente começa, vamos dizer assim, a sentir em vez de pensar. O sentimento é algo que está bloqueado em nós. Se você passa por uma paisagem e diz, é lindo isso, foi criado por Deus, mas isso está sendo dito em ideia e essa ideia não fez conexão com o chacra cardíaco, que é o coração, nós estamos apenas parcialmente percebendo. Estamos na dualidade, percebemos com o olhar da mente. Então, essa, a terapia ajuda a você tirar os traumas que são causados pelo sentimento e, a partir daí, você ter a ideia de que a criação divina que você está vendo na vida, na paisagem, no outro, no seu semelhante, que todos eles têm a face de Deus e têm a semente de Deus dentro. Essa percepção e aceitação em você vai fazer você perceber no outro. E, ao perceber no outro, você se sente irmão e aí você se sente como célula do corpo de Deus, o Criador. O pior é que nós estamos vivendo o instante de a face porque o outro não está significando mais nada. O pior é que o momento está justamente contrário nisso daí. Porque nós estamos perdendo a noção do outro. Quando a gente mais está precisando de ver o outro é como se fosse quando nós estamos começando a ter necessidade de ver que o outro é, na verdade, uma parcela nossa subindo conosco em direção à divindade, contrariamente, nós estamos perdendo a noção do outro. O que se faz hoje em dia quando a gente vê aquele massacre que houve do Ramaz, aquilo ali é total, é unilismo total. Total dissociação da humanidade. A senhora quer... aquilo ali é unilismo total, porque a pessoa simplesmente pegar e matar uma criança, não é questão de matar uma criança, é a questão de não considerar que o outro coexiste com ele. Exatamente. Nós perdemos a noção de coexistência. Aí fica-se falando, por exemplo, discriminação, isso aí é brincadeira perto do que aconteceu lá. Sim, sim. A discriminação, o bullying, essas coisas todas, isso aí não existe perante a ideia de que nós estamos perdendo que o outro existe. Exatamente. Por isso que eu digo barbárie. Nós estamos perdendo essa noção, não vai ser em lugar nenhum. E é altamente destrutivo, se isso não for interrompido, o objetivo é acabar com a vida, né? Não, e não serve para nada. Não, isso é loucura, porque acabar com a vida do outro, quer dizer, e ele não se vê também como um ser, não se vê no semelhante, quer dizer, é a barbárie. Então nós estamos lutando contra a lucidez e a barbárie. Por quê? Porque eu acho que está num momento em que a gente precisa mudar dentro para poder ajudar a mudar fora, criar uma massa crítica, porque está um radicalismo que não vai levar a nada a não ser destruição. Então nós somos responsáveis por cada pensamento que emitimos. e por isso não devemos entrar... Sim. É, nós estamos tendo agora um exemplo atual da humanidade do simbolismo cada vez mais forte da separação do joio e do trigo. Cada um está escolhendo o seu lado. Entendeu? E para onde vai? É a oportunidade. É a livre escolha e o livre-arbítrio. Nós estamos tendo que escolher. A gente adiou isso, postergou, mas nós temos que escolher. E não é ficar com a luz e esquecer que temos sombras, senão não vai adiantar nada. É escolher a luz e com a nossa luz iluminarmos os nossos sentimentos pequenos, a nossa sombra, os nossos defeitos. Aí isso vai, acelera e é rápido. Esse simbolismo religioso está cada vez mais forte perante a vida de cada um. Então você tem que tomar muito cuidado com pensamentos que você adquire, com personalidades que você vai adotar perante o mundo, perante outras pessoas, que você pode estar no lado errado sem saber. Eu acho que essa descoberta do Deus interno vindo agora com toda a força faz justamente esse papel. Ele começa a mostrar que se você descobre o seu Deus interno, você passa a ver que nós somos todos células de um corpo divino. Somos células. E ao entender isso, de tanto você refletir sobre isso, somos aqui indivíduos, mas como o nosso corpo contém células e elas trabalham em conjunto, e quando uma está errada, vem o câncer, que quando desenvolve, quer dizer, existe um desequilíbrio nessa harmonia, aí separam-se, aí as células começam a se autodestruir. Então, são sinais de que a energia do planeta está precisando de uma renovação imediata. A gente precisa atingir massa crítica, porque a massa crítica é que vai dar o levante, o levante da humanidade, porque tanto que nós fazemos a meditação uma vez por dia de quatro minutos, entende? Para quê? Para que a nossa luz aumente e que, através da nossa luz, a gente projete para toda a rede planetária, porque a Terra também é um ser vivo e nós não percebemos isso anteriormente, e tem muita gente que não percebe, é um ser vivo. E ser vivo que nos traz alimentos vivos dos quais mantém a nossa vida. Então, existe um circuito que precisa ser respeitado e que foi cortado, interrompido. Então, esses paradigmas precisam ser refletidos, pensados, trabalhados diariamente. e se trabalhamos, a gente sempre diz, se trabalha você, você já ajuda a trabalhar, só no olhar o outro como uma célula como você do corpo de Deus, você já vai ter atitudes, pensamentos, ações diferentes, mais respeitosas. No trato comum com as pessoas, começa do micro-universo, o nosso universo íntimo, depois com o universo familiar, depois com o social e depois você se presta a também projetar essa intenção, mesmo com nossos defeitos, ninguém vira santo, entendeu? Estamos encarnados. Mas a intenção de trabalhar isso, de saber que você pode cocriar o planeta que você vive, você pode ajudar a cocriar a sua vida e a vida que você quer no seu entorno, no seu bairro, na sua casa, no seu bairro, no seu estado, no seu país e todo o planeta. Entende? E eu acho muito importante a gente começar... Ah, eu já... Eu quero, estou curiosa. A gente precisa começar a se interessar para entender que nós somos energias, somos seres vivos, portanto, seres energéticos. e que seres energéticos, pensamentos, sentimentos, palavras e ações geram campos de energia. E que são campos vivos, portanto, se transformam de acordo com o que estamos, pensando, sentindo ou fazendo. Então, esses campos se comunicam e intercomunicam com os outros. E essa intercomunicação vai criar um grande campo de energia, que pode ser mais positivo, mais benéfico ou menos benéfico. Vai depender do maior número de pessoas conscientes de que interferem na vida do outro, sim. Interferem na vida do planeta, sim. E que é importante mudar seus hábitos, mudar seu relacionamento com a sua vida e com a vida em conjunto, porque isso está o tempo todo em interseção com o outro e com o planeta. Pode falar. Até que ponto nós fomos continuando com a idade média modificada? Eu acho que nós nunca saímos da idade média. Nós nunca saímos da idade média. Um grupo... Sim, sim. Mas continua sendo... É porque culturalmente e numa dimensão nós ganhamos progresso tecnológico, progresso educacional, progresso científico, mas a essência do homem, do ser humano, e a noção de que ele é Deus e cocria não existia. Está existindo agora. Então, por isso, eu acho que a barbárie acabou voltando, porque ela sempre esteve paralelamente. eu penso um pouquinho diferente. Não, não, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu estava vendo uma coisa de no máximo uma semana. Cadê o... Não, eu não estou com a Eu estava vendo, vem o encontro do que o Jean está falando. Estão vendo a coisa de uma semana ou duas aí? Um noticiário que eu vivo colado no YouTube e Netflix, principalmente YouTube. E uma coisa está na cara da gente, a gente vive estudando, 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 não se nota. Qual a diferença de chegada dos animais e do homem a terra? É um troço absurdo. nós já sabemos, nós viemos do mar, aquela história toda. O animal chegou aqui há milhões de anos. E o homo sapiens está aqui há, no máximo, 250 mil anos. Então, quando a gente fala, será que a gente não sabe de média? É porque essa evolução, essa fatídica evolução da nossa vida, ela está acontecendo. só que ela vai fazendo a metamorfose da vida da gente sem que aquele presente, no momento, que dura no máximo 80, 90 anos, ele perceba. Então, de repente, vem o Cristiano e acordou. De repente, vem outros e acordam. Será que nós estamos... Eu concordo. Talvez a gente esteja em uma fase ainda da Idade Média, só que metamorfoseada. E, olha, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que ainda vai demorar. Porque, se nós pegarmos o paradigma dos animais... Não, não, não. Mas a Idade Média vai, né, pelo amor de Deus. Entendeu? Vai chegar um tempo, vai chegar um tempo, que a gente vai ver que tem que acabar com certos comportamentos. Entendeu? E é esse momento. vão ter que ser abandonados. E esse momento, agora, está trazendo isso. Porque, veja bem, isso aí, nós falamos do Ramaz, que ele não nos escute, que ele pode vir aqui e cortar a minha cabeça. Isso é ético, degolar. Entendeu? Não, mas é dois bolar. Do Ramaz, eles não chegaram ainda não. mas o Ramaz que estão esperando a força do MST, há quem diga que foram alguns passaportes para o pessoal chegar para cá. Aquele grupo que chegou lá no Palácio. Deixa eu falar. Aí ninguém entende por que aqui no Brasileiro não está sendo solto ainda. bom, já mudei o foco. Mas, então, vamos pegar o lance do Ramaz. Isso que aconteceu agora com o Ramaz, a gente não era capaz até de pensar que não ia acontecer mais. Isso até a mim assustou. Vocês lembram quando pegaram o Tim Lopes, não é? Tim Lopes, aquele... Ah, é, era colega nosso, amigo nosso. Nós achamos que foi um absurdo aqui no Brasil. Aquilo foi chocante, mas agora aquilo ficou... O que é aquilo perto do que o Ramaz fez? Não, é uma loucura. Passado, não, partiu uma mulher e abri, assim. Está dentro da idade média que ele está falando. Bom, essa é a minha ideia. Então, a evolução passa por isso. não é Herodes que chegou e matou as crianças. As crianças. Depois disso, a gente não viu mais. Nunca mais viu isso. Tinha atrocidade. Na idade média, a gente não viu matar criança, não. Mas eu acho que essa é a corrente. A gente viu matar criança até a época do... Exato, do Herodes. Do Herodes. Do Herodes, né? É. Eu... 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 E nós estamos vendo uma outra... Matava. Então, matava bruscos, aquelas coisas, consideradas bruscas. Nós estamos vendo um outro movimento. Espera aí, só... Esse é polêmico, é ótimo. Nós estamos vendo um outro movimento, que é o movimento das cruzadas. Se nós começarmos a levar para... levar, fazer um transplante de idade lá para 1.200, 1.100, em que saia as cruzadas da Europa para a Ásia, nós estamos vendo exatamente o contrário do muçulmano invadindo a Europa. E a intenção da crença deles é exatamente fazer um império. Mas é delirante, porque eles não têm nem cultura. Eles... Os... Os que têm, não os orientais. E os... Como eu estou dizendo, os grupos terroristas, eles não têm. Eles são... Não, mas aquilo foi intencionalmente em todos os grandes países encher, sendo indiscriminadamente, com... Os humanos. Exatamente. O cara falou abertamente da Dinamarca. Nós fazemos mais feito que vocês. Isso aqui é nosso. Eles... Ele é... É a cruzada. Em Portugal, Portugal, eles estão... Vocês viram as últimas notícias de Portugal. Eles estão... É... Invadindo tudo. Tentando... E desafiando mesmo. Esse estudo... Esse estudo... Eu vi hoje, cedo. Eu cresci, e invadimos, e eu tinha uma população maior que na Europa. Já tinha esse estudo na EFA? Na EFA? Muitos anos antes, tá? Eu fiz a ADESG, que é a... Escola Superior de Guerra. E eles tinham esse estudo. Que na Alemanha, daqui a 5, 10 anos, ia ficar governada por muçulmanos. Na Inglaterra, não sei quantos anos. Tudo isso já tinha sido previsto. Só que não foi resguardado. Não foi mesmo. Então, agora, fica muito mais difícil. E as leis deles é uma lei para terminar todo o resto da população. Só eles... Só eles que são os filhos de Allah. E a lei deles é... E a lei deles é matar. Não é outra. Mas eles estão se dizendo isso claramente. Mas, outro dia, o Jornal do Brasil, o Rádio Jornal do Brasil, leu toda a lei de legislação deles. É matar, matar, matar. Até o final. Não tem... Para não sobrar nenhum... houve um ímpedo. Um último episódio. Lá fora, aqui dentro, quem manda sou eu. E o chinês também não permitiu. Então, o problema deles... É, esse estudo é bem antigo mesmo. É. Porque eu fiz os... Foi em 88, quando eu fiz a pistola. Ainda foi antes de mim. Então, pô, eu fiz o CPAX em 97. E 97 era assunto consolidado. Inclusive, a gente discutia que o Brasil, que sempre veio com a taxa demográfica crescente, começou a encolher. E, hoje em dia, a gente é considerado que nem europeu. A gente está lá embaixo. E eles nunca desceram de 2.1, 2.2 de crescimento demográfico. Mas só que ninguém sabia que isso aí era estratégico. É estratégico. Isso era estratégico. E, ou sabia e não se deu conta que a gente fazia alguma coisa contra. Por isso que o Putin, agora, quando começaram a entrar e tal, não é só o Putin, não. Na República Tcheca também não entrou. Na Hungria não entrou. O negocio não vai entrar aqui. Não deixou. Polônia não deixou. Depois que entrar, dá novo. Talvez os países nórdicos tenham um pouco mais de... Não, não. A Dinamarca está tomada. E a Suécia? Onde está a Dinamarca, está a Suécia e a Noruega. Célia, no livro A Matriz Divina, não sei se você já leu, do Greg Braden, ele fez vários estudos e chegou à conclusão matemática do seguinte, porque a gente fazia a massa crítica que você está falando, ou seja, a massa crítica. Crística. Crítica e crítica. É a raiz quadrada de 1% da população mundial. Se a gente conseguir, através de meditação, agora eu não sei quem é o matemático que vai fazer essa conta aí. Que vai fazer essa conta aí. Mas, olha, a quantidade mínima de pessoas para dar a partida, essa mudança consciencial, é a raiz quadrada de 1% da população mundial. Aí a gente consegue fazer essa massa crítica e crítica para poder dar esse salto quântico aí, a virada. Quem é que vai fazer essa conta? Pois é. O matemático aí... Tem algum matemático aqui? Tem? Eu acho que é em torno de 80 milhões. É, eu tenho que fazer a conta. 80 milhões. Bom, vamos dizer que seja 81 para facilitar, mas quase são 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas. Eu acho que nós já temos, estamos alcançando. É, porque tem muita gente. Tem muita gente. Depois da pandemia, eu vi crescendo em todos os lugares na Europa. E como é que está lá? Como é que está lá a raiz quadrada? E qual é o total dos habitantes? Porque é importante, porque do micro a gente já pode começar a calcular o macro. Célia. Então, depois do... Cristiano. Expandimos. Isso aí a gente tem o exemplo de uma igreja, de uma missa, de uma reunião. de uma igreja, de uma igreja, de uma igreja, de uma igreja, E qualquer que seja a religião. Tiverem todos ali, mas tiverem 10 pessoas concentradas. Com a fé concentrada. Mas não a paritada. E eu vou estar olhando aqui e a bolsa daquela. E o sapato, e o cabelo, e tal. Não está ali. Só está ali para dar assim. Fui. Fixo. Fixo. Mas eu sinto, inclusive no consultório, nas aulas que eu dou, eu sinto que aumentou, mas grandemente, nos últimos três anos. A conscientização. Eu posso dizer assim, que para cada 20 pacientes, eu tenho pelo menos sete que deram um salto na consciência multidimensional, mas assim, assustadoramente. Até da própria pessoa se assustar, porque ela não havia previsto essa realidade. E as mudanças são tão fantásticas, tão rápidas. então eu acho que antes eu teria um se quando tivesse. Entendi. Eu acho que a conscientização, porque eles estão soltando downloads incríveis, né? Vamos dizer assim, os seres avançados que, vamos dizer assim, orientam a humanidade terrena, eles estão fazendo downloads, soltando, vamos dizer assim, da consciência, quer dizer, nós temos um registro acássico pessoal de toda a nossa história na Terra. Mas a Terra também tem o seu próprio registro acássico. Então, quem sabe trabalhar com esses campos de energia, que são seres estelares, eles liberam dentro de alguns prazos aquilo que uma boa parte pode captar, com cuidado para não desequilibrar os que estão, não estão despertos. né? Então, essas informações vêm, então, você recebe intuitivamente. Entende? Vai buscar a informação sem saber quantas vezes acontece comigo de eu estar assim, acordar e aí já ter resposta para coisas que trabalhei dormindo, entendeu? Trabalhei dormindo. Entende? Eu lembro muito de Kryon, que foi uma coisa que eu descobri agora. Kryon é um ser que canalizou e começou a canalizar as informações escolhendo seres afins em um ponto de cada do planeta para que ele pudesse canalizar através. Treinou anos, começou em 80 e poucos, para em 1990 e poucos conseguir começar a trabalhar com canalizadores e passar as informações que são preciosas, são científicas, são preciosas. e ele trabalha com o magnetismo da Terra. E o Kryon eu tinha. Quando eu me formei e comecei o consultório em 1989, 90, eu não tinha com quem conversar, entendeu? Conversava um pouco com meu marido, mas fora isso, nenhum amigo meu, que eram todos da cultura, de cinema, de poesia, de literatura, não se podia falar nisso, entendeu? Então, eu era muito solitária. E aí descobri no meu condomínio em Laranjeiras, por acaso, quando ele viu uma palestra minha, ele veio me procurar, era do outro bloco, um rapaz chamado Alexandre Willi, porque eu estou tentando encontrá-lo de novo. E ficou meu amigo por, assim, uns dois anos. E ele trazia livros preciosíssimos, raríssimos, e eu falava da minha experiência no consultório, ele fala do livro que eu estava escrevendo, e ele trazia os dele, e ele me trouxe um dia os manuscritos de Croyon, só que eu esqueci depois disso, que Croyon, Canetel Canetel, é um ser estelar, eu tenho um livrinho que ele publicou logo, dois anos depois, Conversa com o Comandante Estelar. E ele sentava lá, assim, uma vez por semana, duas, a gente sentava, eu trocava minhas experiências, ele e a dele, e a gente era assim, como se fosse alma e irmã. Parecia, saiu da mesma mônada, entende? de fractais da mesma mônada. E aí, ele lançou o livro, me deu, depois ele casou e foi para Brasília, porque ele era advogado. Mas só que ele era muito antissocial, muito fechado, e ele não publicou, não tem mídia social, procurei, por quê? Há três anos atrás, ouvindo já intensamente Croyon, e eu não lembrei do nome do Croyon, tem 30, quase 40 anos, 35, não lembrei, eu sou mesmo assim, distraída a nomes e cifras, então, sempre, e aí passo para os meus amigos, tal, quando chega, de repente, um dia eu vou dar para o grupo de estudos que eu coordeno, eu vou fotografar o livrinho dele, e vou na orelha, quando eu vou fotografar, eu disse, não, não acredito, ele está dizendo assim, a minha conversa durante dois anos com o comandante Estelar Croyon, eu digo, mas eu nunca lembrei que nós conversávamos sobre o Croyon, que ele falava das canalizações e tudo isso, ele na época justamente em que ele estava testando, final dos anos 80, início dos anos 90, não sei se ele continuou fazendo, porque eu nunca mais ouvi falar, fui na mídia social, não achei, tem o Alexandre Willemann, não é ele, tem um que é americano e outro que é uma mulher, que eu ainda pensei, quem sabe é a mulher dele, com o sobrenome, mas não era, mandei mensagem, então, o que eu quero dizer assim, a sincronicidade, quer dizer, Croyon é uma pessoa que fala e passa informações que você, eu até aconselho vocês a procurarem, ele foi gradativo, ele tem imensas, mas ele não conduz nada, ele apenas revela cientificamente coisas que estão acontecendo paralelamente, que a gente investigue, coisas que estão previstas na ciência, coisas que estão já a nosso dispor, mas que a gente quase não ouve falar, em novas realidades e novos paradigmas. Então, o que eu acho é que, tem aquele rapaz que não quer mais, não, está bom, o que nós precisamos estar atentos é que é preciso estar ativo, é preciso despertar a curiosidade que nós tínhamos em criança, por que a criança se torna tão rapidamente evoluída, atravessa as fases e evolui tanto, porque ela tem uma curiosidade, quanto mais curiosa for a criança, mais vivência ela tem, mais informação ela adquire, mais repertório de vivências ela adquire. E nós chegamos a uma idade, sentamos em berço esplêndido, achamos que já sabemos tudo ou se abaixa a autoestima não permitir, achamos que não sabemos nada, mas também não estamos interessados e nos acomodamos. é isso que a gente precisa refletir se é isso que nós queremos para a nossa vida. Se nós vamos despertar essa criança curiosa que gosta de ir adiante, de saber um pouco mais, de querer entender um pouco mais, começando por si própria. Entende? Porque eu acho que a vida é movimento e a gente até o último momento, não importa se com 80, 70, 100 anos, eu acho que a gente pode estar ativo. Um aprendiz eterno aprendiz, o eterno aprendiz, a gente tem que despertar esse eterno aprendiz dentro de nós. Entende? Se eu não estivesse com esse aprendiz ativo, eu não perceberia o momento em que a minha intuição disse abre e ouve. E aí eu dei espaço para ouvir que até a linearidade do processo que eu usava e havia aprendido e havia acrescentado a minha vivência de cineasta, de ir, voltar, editar dentro da regressão, o que ajudou muito no processo que eu uso no consultório, mas que esse eu ia usar para uma parte da humanidade, mas outros iriam me procurar e eu não, se eu usasse isso, não ia funcionar. Eu teria que me abrir, eu me lembro que eu perguntei para a comunicação, eu disse, mas me abrir como? Do jeito, aí a resposta veio, do jeito que você se abriu para pegar a técnica apreendida e, na prática, usar o seu repertório, o seu conhecimento e acrescentar. Você agora usa essa base e abre. E eu comecei a, cada vez que eu senti o campo de um paciente que estava apto a ir mais, mais rápido, mais multidimensional no foco, na causa do transtorno e da limpeza kármica, eu comecei a usar. Entende? Então, tem dois métodos em consultório agora. Para algumas pessoas, ele é muito mais rápido, muito mais eficaz. Por quê? Porque a pessoa se permite isso. mas se eu tivesse seguido aquilo que eu havia aprendido e que achasse que isso era ponto final de linha, que não havia mais nada a aprender, eu não iria ajudar pessoas que já chegavam com a consciência multidimensional fervilhando e ela só precisava entender e fazer a faxina. Porque os traumas do passado atrapalham você a ter lucidez no presente. As suas escolhas são contaminadas pelos traumas. Então, tem muita gente que consegue ir fazendo isso intuitivamente, ela vai se trabalhando na prática da vida. Mas, grande parte das pessoas fica meio paralisada e fica meio paralisada e vai estacionando e a idade vai chegando e vai ficando mais inerte, mais inerte. entende? E aí, é como se a vida ficasse reduzida. Você pega, tem uma lente ampla para a vida ou se você pega uma câmera fotográfica e vira a lente, ela pode reduzir do zoom para um close ou do fechado para o aberto. Então, as pessoas vão se fechando, vão fechando a sua curiosidade, vão fechando as suas verdades absolutas e aí não aprendem mais nada. essa é a pior escolha. Entende? Se puderem exercitar vocês diariamente para que vocês possam, na sua multidimensionalidade, perceber o que não é visto e perceber o que ainda não foi aceito. Ter ousadia de investigar. nas coisas simples, um hábito que você tem dentro de casa, entendeu? E que você faz sempre exatamente igual, repetitivamente, que é tédio absoluto. Você começar a ver hoje, eu sempre deito do lado direito, a vida inteira. E por que a vida inteira deitou-se? Será que não seria bom experimentar deitar do lado esquerdo uma noite e ver o que acontece? Coisas simples, banais, mas que fazem a diferença. Eu sempre acordo e, sistemático, tem pessoas que se orgulham. Eu sempre faço isso igual. Será que não pode experimentar de uma forma diferente? Será que não vai ficar mais alegre a sua vida? Será que sua vida não vai ficar mais interessante? Você vai olhar... Eu sempre acho assim, se você olhar uma verdade desse lado, ela te apresenta um conteúdo. Mas se você der uma volta e for olhar a realidade de outro ângulo, pode ser que você descubra coisas que não apareçam no primeiro plano. A vida é isso, entende? É um eterno aprender e perceber. Mais do que aprender, percebe-se. Pode falar. Você comentou aí a respeito das crianças que estão desenvolvendo muito rapidamente um sentido de expansão de consciência, digamos assim. Você, não sei quando que foi lançado o Tesouro da Juventude. Você conheceu? Conheci, mas já sou do tempo. eram 16... Que sorte a sua! Eram 16 volumes. 15 deles falando sobre N coisas, eu não sei exatamente o que, inclusive não li o livro, eu tenho a noção do processo. E o... Tudo isso é sintetizado no último livro. O último livro chamava-se... O livro dos porquês. É esse porquês que são determinantes, inclusive, do processo que você coloca aqui de multidimensionalidade e estabelecimento de consciência. O porquê. Tudo é o porquê. Inclusive, como eu sou, vivi a minha vida inteira dentro dos porquês, volta e meia é difícil para mim, um relacionamento com algumas pessoas. mas tudo você quer saber, tudo tem um porquê. Graças a Deus, a minha vida inteira foi em função de porquês. E acho que é isso que muitas vezes a gente precisa se trabalhar. Sim, sim. Eu acho que é uma boa prática. Boa prática. Sair daquela comodidade do déjà-vu, do já vi, já conheço, já sei. Tem gente que diz que a vida está um tédio, entende? Está tudo errado, entende? Não adianta fazer nada. Eu me lembro até de um personagem que eu esqueci o nome da minha juventude, que era um que saía sempre andando assim no jornal, tinha um quadrinho. Eu esqueci o nome. Exatamente. Exatamente. Uma nuvem negra. Entende? Entende? Porque parece que tem prazer em reclamar e nada a fazer. Quer dizer, é triste isso, entende? E, às vezes, basta uma pequena mudança, mudar o lado da cama, entendeu? Por que sempre do lado direito? Vou pro lado esquerdo pra dar uma olhadinha. Vou ver se o meu sonho fica mais instável, se eu tenho alguns sonhos novos, porque tudo afeta. Se você anda sempre na mesma direção, os resultados são os mesmos. Se você muda um olhar, você pode obter novos resultados e se surpreender. Eu acho que é isso. Entende? Está aberto pra vários ângulos de uma mesma realidade. Alguém tem mais alguma pergunta? No meio acadêmico, fora do Brasil, esse método é considerado um método? Já foi aceito no meio acadêmico? E por que aqui no Brasil não é? E quais são os outros três anteriores? Você disse que esse é o quarto. Quais são os três anteriores? Quero ver se bate com os que estou pensando. Da psicologia? Tem a psicologia freudiana, analítica, tem a humanista e tem a cognitiva. São esses três. Aí entra a Jungiana que também aceita na sociedade. Você falou que tem três antes desse, que esse é o quarto. Esse que você está falando hoje, da consciência... A psicologia é a transpessoal. Está na transpessoal. Ela está inserida nessa pesquisa. Por que o meio acadêmico brasileiro não aceita essa quarta e se lá fora já estão aceitando? Não, fora está. Agora, aqui já tem. Tem uma faculdade do Paraná. Ela dá a autenticação dos diplomas, dos cursos. Entende? Dá na graduação. Dá na graduação. Eu fiz dois... Eu supervisei dois TCCs. E aqui no Rio eles explicam por que eles não aceitam? Não. Por que o Freud levou anos para ser aceito, para que a psicologia existisse como uma realidade? ... ... Não, não explicam. Não explicam. Exatamente, não explicam. Da mesma forma que a psiquiatria de Viena não explicou por que não aceitava Freud. ... ... ... Pierre Vell, Fridjof Capra, Maslow, que foram fundadores. E tem aí uma infinidade. ... Manda um e-mail para o meio acadêmico, para a sociedade de psicologia e pergunta. Não explicam. Porque não sabem, porque não explicam. É, professora Rezende, essa senhorita, ela atropelou, eu pedi a palavra, ela entrou à minha frente, ela me cancelou aqui. Eu pensei que ela ia cancelar e ser breve, mas aí complicou. A minha dúvida é o seguinte, primeiro, esses livros são para a venda? São. Tá. A senhora aceita cartão, essas coisas? Eu aceito tudo. Segundo, eu confundi o horário, eu pensei que fosse 14h30, peço desculpas ao comandante. Eu, antes de vir aqui, estava estudando, estava lendo, aí um determinado autor falou que a criança, quando a senhora fala em criança, aí eu anotei aqui, a criança segura a mão do pai para se sentir protegido, e quando o pai renasce, ela passa a segurar a mão da religião. isso tem uma ligação com o nosso entusiasmo, Deus é o interior, a gente amadurece e vira o próprio Deus, o próprio pai da gente mesmo? Eu acho que essa busca da criança que depois que o pai morre abraça a religião, tem a ver com a segurança, é psicológico. Agora, se você for investigar mais e for buscar essa necessidade do ser humano de ter algo maior do que ele, porque confiar só na capacidade humana, a gente mesmo intuitivamente sabe que é pouco, porque a gente não tem essa capacidade toda, não. Quando você vê, hoje em dia, mais fácil, fotos dos universos, são milhões de universos, entende? Você vê que é uma vida pulsante, assim, avassaladora de Bela. Você não sabe explicar de onde vem isso e como vem isso. nós damos o nome de Deus, cada um diz do jeito que pode, e por aí vai. Mas é uma inteligência máxima, não humana, claro, é uma força criativa que a gente não sabe explicar, até porque nós usamos um décimo do nosso cérebro. E nosso cérebro é o veículo que recebe as informações multidimensionais. Então, se nós só temos um décimo, imagina, talvez com o cérebro todo funcionando, possamos ter uma pequena ideia humana do que seja o Deus. Mas a gente basta entender que existe alguém muito superior que nos criou e que deixou, dentro de nós, que somos células do corpo de Deus, ou uma, vamos dizer assim, semente divina, deixou lá um pouco dele em cada um. só isso já nos dará, nós já podemos, quando a gente aceita isso, já acaba a depressão, já acaba a baixa autoestima, tudo isso vai pelo ralo. Porque o que é a baixa autoestima? O que é a depressão? Você não confiar em nada e não confiar nem no ser humano nem em você. Então é tudo vira um nilismo, entendeu? Para que a vida? Isso para os que chegam no índice máximo, de anular-se. Então, quer dizer, se você começa a respeitar e lembrar que você é uma semente e que todos nós somos células de um corpo divino, de uma criação que não temos nem como explicar, eu acho que isso acaba, inclusive, com uma série de problemas que travam o ser humano. e isso a gente observa nas pessoas que estão desenvolvendo essa capacidade. Uma alegria, uma energia, um respeito à vida. Respondi? Respondi. Senhorito. Vamos concluindo, então, que só existe uma saída, que é honrar a vida e honrarmos a nós por termos essa vida e aproveitarmos o máximo, porque a reencarnação é sempre uma nova oportunidade para a gente fazer o que não fez até então. Completar a criação divina, completar essa unidade. E essa unidade interna a gente só consegue com fé e que você pode, a cada dia, construir algo melhor dentro de você. E aí não precisa se preocupar, porque quem está construindo algo melhor em si mesmo, mas normalmente vai expandir pensamentos, sentimentos, atos positivos de criação para fora. Entende? Vai ser sempre algo pró-vida, nunca contra a vida. nunca depressão no sentido de querer acabar, nunca negar o potencial da vida. Só isso. Obrigada a todos. Olha, quando a gente vai chegando ao final de uma sessão como a de hoje, é que a gente vê que nós estamos frutificando. Porque o que nós fizemos aqui, todo esse debate, toda essa aula que foi dada e o debate consequente, nos faz cumprir a missão de sermos eternos aprendizes. Sérgio, muito obrigado. Eu vou te passar mais de um diploma. E não se esqueça nunca da gente. Não, eu adoro vir aqui. Vê se está direitinho. Ah, mas agora não fura mais a assinatura. Olha lá. então, eu oorno. E aí Olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí